E o pedágio do Natal da Solidariedade, campanha aqui do Grupo Gazeta de Comunicação, continua a todo vapor. Hoje foi a vez dos moradores da região do Cristo Rei em Varzagrande deixarem os donativos, darem a contribuição a essa campanha. Acompanhe na reportagem de Fernanda Trindade. Com o Natal se aproximando, o Grupo Gazeta de Comunicações realiza o pedágio em alguns bairros de Cuiabá e Varzagrande. A intenção é a mais solidária possível, ajudar as famílias carentes da nossa região. A gente está aqui no ponto de coleta, as pessoas vêm, trazem aqui as doações, a gente recebe e guarda no caminhão. Às vezes as pessoas estão com bastante coisa, coisas pesadas, aí o motorista vai na casa lá, recolhe e traz aqui para o ponto de coleta. Hoje, os moradores de Varzagrande movimentaram a Praça Áurea Brás do Cristo Rei. A todo momento, paravam motoristas e até crianças com várias doações. Sempre teve interesse de ajudar, Deus sempre deu coisas para nós a mais, então a gente procura dividir com o próximo. Muito bom ajudar sempre as pessoas que precisam, é pouco, mas com um pouquinho de cada um vai ficando melhor para todo mundo. E a arrecadação do Natal da Solidariedade deste ano vai até sexta-feira. O próximo pedágio já está marcado para amanhã no bairro Jardim Universitário, no entrocamento da Avenida das Torres com a Avenida das Palmeiras. Vale a pena conferir, vai lá deixar a sua doação. E quem sempre doa, afirma que o sentimento de realizar uma ação como essa é muito positiva. A importância é que todo mundo fizesse isso, não precisava só ser no final de ano, né? Todo dia que tivesse um pouquinho e dividir isso com o próximo, seria muito importante, né? Às vezes para a gente não estar servindo mais, mas para o próximo tem muita gente que está precisando. Tchau! Tchau!